Porque nada aí de casa, nós este Natal estamos a preparar uns workshops especiais só para vocês. Não só de cake design, mas também de culinária, assim um pouco mais saudável e ao mesmo tempo deliciosa para vocês poderem fazer aí nas vossas casas. Por isso não percam as notícias no Facebook, no Instagram, aqui do Isto Faz. E para vocês já sabem, beijos doces e coloridos. Transcrição e Legendas Pedro Negri